Amor por Deus, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Meu Deus, meu Deus, isso é um privilégio. É um privilégio. Até daqui a pouco eu ainda tenho que ficar. Privilégio. Olha, as coisas ali. Está pegando, Roberto? Estou. Chega mais perto da varanda para você pegar. Estou. Trouxe um retratinho feliz? Trouxe, trouxe. Vai, Roberto. Estou filmando. Vai, meu filho. Uma chega perto da outra agora. Muito obrigado pela honra espiritual que os senhores estão me proporcionando. Sinceramente. Que eu possa ser útil. A favor da luz, a favor da paz. Do amor. Do amor. Coisa minha, meu Deus. De dia, eu nunca tinha visto. Entenda que a luz é na luz. Porque a luz não pode mais ficar escondida. Eles sabem que nós estamos olhando. Eles fizeram isso para a gente, cara. É a confirmação de tudo que a gente está falando. Vão com Deus. Vão com Deus. Vão com Deus. Olha o desdobramento delas. É. Olha o desdobramento delas. Que coisa mais linda. A de baixo vai submergir. E a de cima vai atravessar. Todas as cavalinhas de milhaço. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, queridos. Amoniza esse planeta. Queridos, queridos. Uma já foi. Está bem alta agora. Já foi. Ela já rompeu a camada do nosso planeta. Daqui da Terra. Já está na outra dimensão. E essa vai descer. Que vai submergir. Obrigado, amigo.